O véi, qual é a sua parceiro? Tá me tirando é parceiro? Tá me tirando como otário? É pega a visão rapaz, tá maluco é? Tá ficando biruta é rapaz? Oh véi, tá viajando é? Oh véi, não venha me enganar Oh véi, que laranja dessa? Oh véi, pra cima de moar Oh véi, tá viajando é? Oh véi, não venha me enganar Oh véi, que laranja dessa? Oh véi, pra cima de moar Eu quero dar nó em pingo d'água, quer andar na contramão Quer meter o oco pra cima do negão Quer dar jeitinho brasileiro Mas que jeitinho é esse? Que só defende os teus interesses Tô paiano, guerreiro do negro, conexão Jamaica África sul-americanizada Eu sei bem dos meus direitos Não vejo bicho com nada Nem da sua cara emburrado Oh véi, tá viajando é? Oh véi, não venha me enganar Oh véi, que laranja dessa? Oh véi, pra cima de moar Oh véi, você tá viajando é? Oh véi, não venha me enganar Oh véi, que laranja dessa? Oh véi, pra cima de moar Oh parceiro, sou menino não Oh parceiro, pede sua visão Oh parceiro, não sou menino não Badalô no badalô Oh parceiro, pede sua visão Oh véi, quer dar nó e pingo d'água Quer andar na contramão Quer meter o oco pra cima do negão Quer dar jeitinho brasileiro Mas que jeitinho é esse? Que só defende os seus interesses Tô paiano, guerreiro do negro, conexão Jamaica África sul-americanizada Eu sei bem dos meus direitos Não vejo bicho com nada Nem da sua cara emburrado Oh véi, você tá vacilando é? Oh véi, não venha me enganar Oh véi, que laranja dessa? Oh véi, pra cima de moar Oh véi, você tá vacilando é? Oh véi, não venha me enganar Oh véi, e laranja dessa? Oh véi, pra cima de moar Oh véi, acorda sempre arrebenta Pro lado mais fraco, meu irmão